Mais duas cidades mineiras decretaram situação de emergência por conta do período chuvoso que começou neste mês, né? Alpercata no Vale do Rio Doce e Três Corações no Sul de Minas. Agora são 22 municípios, de acordo com o Boletim da Defesa Civil Estadual, atualizado nesta quarta-feira. Não há registro de mortes até o momento, né? Graças a Deus, né? São 405 pessoas desabrigadas, infelizmente, né? E 1.733 pessoas desalojadas. Vamos torcer com a ajuda de todas as pessoas, né? Caridade, aqueles que gostam de fazer ação social e também do poder público e de entidades que a gente possa ajudar as pessoas a recomeçarem a vida.